Glória a Deus, você seguidor do canal Pastor Ismael Neon Oficial, tem mais um vídeo aqui na Praia da Zé Manoela, Jesus é bom, infinito e sã em sua misericórdia, aqui a minha netinha Júlia Raquel, vamos adentrar aqui nessa residência aqui de verão, aqui a pastora Betta, está organizando aí as coisas, a escadinha aqui, banheirinha aqui, fechar a porta, a sala dos carros, esse morro aqui de antiguidade, cadeirinha aqui da vovó, esse quadrozinho aqui, banheira mar, essa linda visão aqui da praia, vamos entrar aqui, escada, três quartos, ele é uma árvore de dez, vou ligar aqui a luz para economizar, aqui é o nosso quarto que vamos feitar hoje a noite, banho suíte, opa, e aqui a linda paisagem aqui, vou abrir aqui a porta, vou mostrar a vocês aqui, cadeirinha aqui de balança, vou botar aqui o barato, animal, na minha porda, o pé a vida já vaiASTear tudo black, de balançar tudo black, vou param aqui, armar aqui o lilmão, peUSOIS é bom, a maré está seca, é o duroa, manda um pouco alô para o duroauri, oi duroauri, eu estou viajando, tu está na playa, é um lugar que tem um pai ali na piscininha vai chegar lá já já a piscina está transbordando a piscina está transbordando a nossa caminhadinha na beira-mar a piscina está transbordando é para não cair a cara do lazer a gente está de comer um porquinho assado é forte o Brasil chega a tua está seca amarela para quatro horas a gente tem aquele belo banho está nem para pular dentro é duas dentro agora não mas está quente a água bora para cima faltar vovó então fica aí com o nosso vídeo aqui na Pradas Manoela no Rio Grande do Norte em Tibau boa tarde bora